Onde vais ao lebradeira, com uma focinha na mão Vou cortar a erva ao campo, com a cara rei para o chão Vou cortar a erva ao campo, com a cara rei para o chão Ai, ai, vem a ouvir quem vai passar E a lebra vem no campo cantar, no campo cantar, no campo cantar Ai, ai, vem a ouvir quem vai passar Onde vais ao morreninha, vais vestida da ceifeira Onde vais ao morreninha, vais vestida da ceifeira Não há vida mais bonita que a vida da lebradeira Não há vida mais bonita que a vida da lebradeira Ai, ai, vem a ouvir quem vai passar E a lebradeira no campo cantar, no campo cantar, no campo cantar Ai, ai, vem a ouvir quem vai passar A lebradeira no campo cantar, no campo cantar, no campo cantar Ai, ai, vem a ouvir quem vai passar E a lebradeira no campo cantar, no campo cantar, no campo cantar Ai, ai, vem a ouvir quem vai passar Muito obrigado a vocês todos pelas suas palmas Agora, normalmente, esta vocês devem conhecer Que esta é muito antiga É antiga Esta aí Senhora Segunha Como Eu já o sabia Não há Ok Então vocês já conheçam Então vamos cantar essa assim devagarzinho, todos juntos Todos juntos, mesmo todos juntos Assim vai ser mais bonito Vamos lá? As vocês já conhecem